Você já ouviu falar de Lil Uzi Vert? E aí família, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo e um artista que vocês pediram pra caramba, mano Que é o Lil Uzi Vert Porém, antes de começar o vídeo, já não deixe de se inscrever aqui no canal E de ativar o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar um vídeo novo Mas é claro, também não deixe de me seguir lá nas redes sociais Pra gente poder trocar uma ideia e você poder estar sempre próximo das paradas que acontecem aqui no canal, mano Mas enfim, bora começar o vídeo Simmer Woods, esse nome bem complicado de pronunciar aí É muito mais conhecido como Lil Uzi Vert E ele é um rapper lá da Filadélfia Uzi Vert ficou bem conhecido aí no ramo musical por suas produções E principalmente ali relacionado ao hip hop, que é o foco dele ali, tá ligado? É o bagulho que ele produz Mas principalmente por suas características ali, como o flow ali bem melódico, tá ligado? O cara faz um bagulho mais cantado ali, mais empolgante, queiram dizer assim, tá ligado? Mas também pelo seu visual também bem diferenciado Que é uma coisa que tem importado bastante aí pra esse pessoal no mundo da música E já entrando no quesito da sua infância aí Lil Uzi Vert teve seus pais separados durante a sua infância todinha ali, tá ligado? Então ele sempre ficava ali na casa de um, na casa de outro Porém falando da sua mãe, sua mãe impunha pra ele muitos bagulhos, tá ligado? Que ele tinha que ser alguém na vida, que ele tinha que estudar, trabalhar e correr atrás das suas paradas Porém o seu pai é totalmente o contrário, tá ligado? O reflexo contrário dessas coisas Ele simplesmente era largadão no bagulho, tá ligado? E deixava o Lil Uzi Vert ser mais solto ali, tá ligado? E falando das suas primeiras inspirações Temos simplesmente Bean Seagull Mas também temos algo relacionado ao rock ali Que é o Marilyn Manson E também Paramore Mas sobre as suas inspirações ali hoje em dia pra produzir música Temos simplesmente Azap Rock, Kanye West, Farrell Williams e também vários outros, mano Tem muito cara aí que ele curte E falando do seu início ali no mundo da música Ele começou a fazer freestyle ali junto com um amigo seu E a gente tinha até alguns pedaços de alguns freestyles dele ali Que ele fazia com os beats de internet E já postava ali no SoundCloud Que é o lugar ali também que ele veio como essa massa esmagadora aí De todo mundo que eu falo aqui no canal Veio lá do SoundCloud Vou começar a postar os vídeos lá, na moral, vai que vira, né? Mas lá ele lançou algumas produções pra lá, pra cá Uns bagulho meio que jogado E chegou até a produzir um EP que se chama Purple Trokes Volume 1 E daí foi uma parada até que da hora Não teve tanto play, tanta relevância aí no musical daquela época lá Mas é legal de você escutar, mano Eu particularmente aqui gostei pra caramba E depois de um tempo as suas produções foram melhorando um pouco E ele soltou o The Real Uzi Que é aquela arminha mesmo que você tá imaginando aí Que faz reflexo também ao nome dele E ele soltou uma música que tinha o nome da arminha também, mano Que é Uzi E essa aí já foi mais relevante, tá ligado? Já deu uma visualizada Tipo, ó, esse aqui é o Looziverse, tá ligado? Mas foi aí que em 2015 Um cara que se chama Don Cannon Notou que ele era da hora no que ele produzia, tá ligado? Falou, o moleque tem talento e tudo mais E chamou ele e esse outro amigo dele Que começou a fazer freestyle lá no começo da sua carreira Que leva o nome de Willian pra fazer umas produções e tudo mais Só que o Willian não botava muita feia ali, tá ligado? Ah, que não, ele era rapper individual Que não sei o que Ele nem produzia e tudo mais E daí ele não foi Só o Looziverse foi E daí ele prometeu que ia fazer o Looziverse crescer Que ia conseguir contratos em vários lugares e tudo mais E o resultado disso tudo foi Looziverse is Rage Que simplesmente fez com que ele fosse notado aí Por bastante gente no mundo da música Mas aqui a gente chega no que eu gosto de chamar aqui no canal Que foi uma parada que eu categorizei, tá ligado? Que é o boom do artista, mano Que é simplesmente Lewis e Vert versus o mundo Versus the world aí em inglês, tá ligado? E mano, aqui a gente já tem as produções até de metro boom Que pra quem não sabe é um produtor aí Que faz muito o negro estourar, tá ligado? Muita gente que produz música com ele Estoura pra caramba Mas esse foi um álbum aí totalmente revolucionário, tá ligado? E fez com que todo mundo desse uma visualizada Pra Looziverse, tá ligado? Tipo, mano Abriu muita porta pra ele E o álbum é um sucesso Mas em comemoração aos seus 22 anos Ele soltou o The Perfect Lewis e Vert Tape, tá ligado? Que se comparado aí ao anterior que eu falei Que é o Lewis e Vert's Rage Não teve tanta relevância assim não, tá ligado? Foi grande, mas não igual o outro, tá ligado? Mas não deixa de ter dado uma visualizada bem da hora Pra carreira dele E que também fez ele crescer, mano Toda a produção do cara faz ele crescer bastante E cá chegamos em 2017 E ele parece que teve a ideia ali De soltar o Lewis e Vert's Rage 1.5 Mas parece que não deu muito bem E não soltou com esse nome não, tá ligado? Soltou alguns poucos sons E tipo, foram quatro faixas Se eu não me engano aqui agora, tá ligado? Mas enfim, tem aí na internet Mas nem é todo mundo que conhece não E daí parece que ele também teve essa mesma ideia de novo Porém com o Lewis e Vert's Rage 1.9 Mas parece que não deu muito certo também não, tá ligado? Até o mesmo BO aí do outro E simplesmente nem muita gente nem conhece esse projeto não, tá ligado? Já pula pro 2 já Que eu vou falar daqui a pouco Mas enfim, eu não posso deixar de explicar pra vocês Que essa ideia também existe E também teve algumas faixas soltas aí Que como essa ideia aí não deu muito certo Do 1.5 e do 1.9 Ele soltou mais pra frente também Mas eu tenho que explicar pra vocês que existe Mas cá chegamos ao álbum mais fantástico aí da sua carreira, cara É o álbum mais pá dele, tá ligado? Que é simplesmente Lewis e Vert's Rage 2, tá ligado? E mano, esse álbum aí já tem quebrado vários recordes, tá ligado? Tem alcançado números aí que ele nem imaginava, tá ligado? E simplesmente vem acompanhado do seu maior hit até o momento Que é Show Tour Life Que já vinha nos projetos anteriores Que é 1.5 e 1.9 Que não deu muito certo E ele soltou nesse, tá ligado? Que é tipo o Lewis e Vert's Rage 2.0 Oficial mesmo, tá ligado? Mas enfim, mano É um álbum fantástico E mano, baixa aí e escuta esse bagulho, tá ligado? Você vai aprender muita coisa sobre música E você vai curtir pra caramba Eu já perdi a noção de quantas vezes eu escutei E o Lewis e Vert apresenta características aí De quem ainda vai, ó Voar na cena musical, mano Vai, o cara, o moleque vai voar muito ainda Vai crescer pra caramba E mano, tem alcançado aí patamares aí Que poucos aí de hoje em dia Mesmo que sejam mais reconhecidos Também não tem alcançado, tá ligado? E ele tá alcançando um bagulho já que já tá num outro nível Mas enfim, mano Você pode anotar que o moleque vai crescer pra caramba E tem muita coisa boa pra apresentar Se ele apresentar mais umas 3 show tour live aí, mano Eu tô feito, tá ligado? Tem música pra me escutar o resto da vida Mas esse foi o vídeo, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado E mano, eu curti muito produzir essa biografia, mano Aprendi muita coisa sobre o cara Igual eu trago aqui pra vocês em todas as biografias também Então pra me ajudar, mano Já se inscreve aqui, tá ligado? Se inscreve aí embaixo E ativa o sininho pra receber as notificações De quando eu soltar um vídeo novo também, tá ligado? E também não deixa de me seguir, ó Lá nas redes sociais, mano Muita gente tem entrado em contato comigo lá E grandes ideias pra vídeos tem saído de lá, mano Então já me segue lá E mano, esse foi o vídeo, tá ligado? Se tiver gostado, já deixa o like aqui embaixo também Mas enfim, até o próximo Tamo junto!